Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com os dogs de madrugada Na verdade não é bem madrugada, né? Porque agora é uma e pouco Então não sei se você já considera madrugada, mas eu já considero Enfim, hoje eu estou aqui com os dogs Porque o tema principal do vídeo vai ser eles, né? Hoje eu estou aqui com elas por quê? Porque eu já vou deixar essas duas lindezas fugirem Como assim, Giovana? Você vai deixar essas duas perfeições fugirem, irem pra rua? Não, gente Eu vou fazer uma troll com a Morgana e com o Willian e com a Dani Fingindo que eu deixei as cachorras fugir de madrugada Mas como assim? O portão dá pra ver da general do quarto do Willian e da Morgana Então eu vou pegar e falar pra eles que o portão estava aberto No caso, quer ver? Não dá pra ver da general do Willian e da Morgana Dá pra ver um pouquinho dele, mas eles também nem vão perceber Enfim, eu vou lá, vou abrir o portão e vou fingir que estava aberto Aí a gente vai ficar, como assim estava aberto? Alguém entrou aqui então e roubou os cachorros Não, não pega o biscoito que eu ia tirar Eu só vou te dar depois Eu estou gritando aqui, eu nem podia estar gritando Eu vou deixar o portão aberto e vou fingir que alguém invadiu a casa e levou as cachorras Mas aonde que eu vou esconder? Um cachorro dessa altura Vocês não estão entendendo o tamanho desse bicho Olha aqui, no meu ombro Como é que eu vou esconder um cachorro desse? Então eu pensei Deixa eu ver A Daniela está dormindo aqui, ó Guarda a Morgana do Willian E o meu aqui, eu estou dormindo aqui No caso não tem ninguém, né? Ai, que saco Eu vou esconder Janel, vem cá Vem, Janel Eu estou pensando em esconder as cachorras aqui dentro, gente Eu vou botar tipo Um biscoito e vou sair correndo E eu vou esconder as cachorras ali dentro mesmo Tem que cobrir Ai, eu estou com medo Pô, gente, estou gravando esse vídeo sozinha, tá? Olha o empenho Olha o empenho O empenho aqui Oi, gente Deixa muito like nesse vídeo, por favor Eu estou merecendo Estou gravando esse vídeo sozinha Uma e pouco da manhã Sozinha Eu estou morrendo de medo, entendeu? Estou gravando esse vídeo sozinha Não briga Titi ama, titi acolhona Não vai brigar Tem biscoito Só que eu estou pensando Gente, são duas cachorras Tem que deixar entretida Então eu vou lá E o que elas vão ficar aqui dentro Tipo que ele não meia hora Porque meu plano É deixar eles se desesperarem Deixar cair a casa pra baixo De tanto medo que eles vão dar Então eu vou pegar aqui, ó Um saquinho de biscoito Vou dar pras cachorras Que elas vão ficar correndo E pelo ponto que eu vou trocar eles Elas vão ter biscoito, entendeu? Porque elas vão obedecer, entendeu? Então eu sei que Se elas tiverem biscoito Elas não vão latir Então eu vou pegar dois biscoitos E vou jogar lá dentro Assim, ó Vamos alimentar os bichos Pronto Finalizei a pior parte do plano Que era o meu maior medo de dar errado Agora eu vou lá Vou abrir o portão, ó Esse portão tem mil e uma trava de segurança Apenas abrir sozinha Deixei ele um pouquinho aberto Dá pra ver? Dá Eu deixo um pouco aberto Então agora eu vou lá acordar Morgana e William E eu vou dizer que eu tô gravando Porque eu tava gravando um vlog da madrugada, entendeu? É isso, vou lá Pera aí Morgana Cachovana, para de... Morgana 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 Paga luz, Giovana Paga luz Tá dormindo ainda, né? William, olha aqui Tá dando o que tá gravando vídeo Uma e meia da manhã Fala, cara As cachorras sumiram Como assim, velho? Eu tava gravando... Claro, você deve estar lá no canto Não, que tipo... Não... Assim, eu tava gravando um vlog Eu tava gravando um vlog de madrugada Porque eu queria gravar um vlog da nossa noite Daí... Eu fui lá fora ver e o portão tá aberto E eu não sei se as cachorras estão ali ou não Cara, já é a terceira vez essa semana que deixa o portão aberto Quem foi que deixa o portão aberto? Daniela Eu sei que quando elas estão aqui o portão tá aberto É, foi vocês que deixaram o portão aberto Não sei, cara Eu tava ali normal Aí eu vi que o portão tá aberto Aí o que eu pensei? As cachorras devem ter fugido Vai lá tu, menino Vai que tem alguém aqui Vai que alguém levou os cachorras Ai, ai A dona tava dormindo no colchão, cara Eu achei que tava lá dentro do quarto William, levanta, cara A Morgana vai William E se tiver alguém lá, cara? Eu, eu vou ir, eu vou ir Meu Deus Gente, sério, eu não sei o que aconteceu Eu cheguei lá, o portão tá aberto Aham Olha, a terceira vez E a terceira vez essa semana que você deixa o portão aberto Primeira vez Cadê o portão? Eu não sei Quem tá gravando? Só tô gravando Tentava-se isso Que frio, cara William, chanel Não Não Quem é que deixou o portão? A porcaria do portão aberto Eu tô gravando o que eu tava gravando o vlog E aí já vai isso junto no vlog, minha filha E agora? As cachorras não estão Os brinquedos delas estão ali Mas elas não estão Ô, o vizinho ainda tá acordado Gente, não tem ninguém acordado Não é eu Olha os cachorros Não é Alice? Ai meu Deus Gente, Morgana, esse alguém pegou os cachorros Quem é que deixou a porcaria do portão aberto? Não fui eu Não fui eu Olha, eu e tu fomos dormir Tu conferiu tudo Tava tudo fechado Quem foi que deixou a porcaria do portão aberto, Giovana? Ah Não, e eu Eu ia deixar o portão aberto Por quê? Eu ia pra quê? Mas é que vocês sempre deixam o portão aberto Sempre Vocês pegam A Bruna que saiu Ah, meu Deus Vocês não foram pedir iFood? Vocês não pediram iFood? Eu pedi uma batata frita só E deixasse o portão aberto Giovana Segura aqui Segura essa câmera Segura Para de gravar esse vlog, por favor Eu vou continuar gravando Tudo é conteúdo Meu Deus Tu vai querer subir o morro? Gente, a casa do Morlinete De pijama Ai, que foda Ai, que foda Ai, que foda Ai, que foda Ai, meu Deus Gente, as cachorras Morgana, elas vão passar frio essa noite Ai, cara, as pessoas estão mortas Eu vou matar aqui no seu portão aberto Elas vão passar frio, fome Janel Ai, cara, as pessoas estão pedindo lá pra estrada Meio com fedor Não é tão ruim, mas Morgana, a tua casa é lá embaixo Vou pegar o carro Vamos dentro do carro Meu Deus E agora, gente? Vamos gravar pro vlog, né? Ai, meu Deus E agora? Chegamos Ô, vida William Eu não estou aberto As cachorras As cachorras não estão em casa Eu vou ir com o carro, andando Foi até ela lá Foi até ela lá em cima do morro As cachorras não estão em casa Eu vou ir com o carro Cala, cozinha, bebê Ô, William Você também não levanta Bate no super pé Cadê? Aqui, ó Vamos Vamos ter que ir embora Morgana, vai lá, vai lá William William Tô trolando vocês Adivinha onde é que tá as cachorras Eu vou soltar pra elas irem lá Vai lá, vai lá, vai lá O William nem ligou direito Vai lá, vai lá Eu quero ver a cara da Morgana Ela ainda não viu as cachorras Gente, eu ainda não vi as cachorras Ela vai embora Tô aqui Tô aqui Caraca, eu sou muito boa Troladeira Olha aqui Olha aqui, mamãezinha Mas onde elas estavam? Dentro do banheiro? Eu prendi Como é que elas não atiram? Não sei, minha filha Eu subornei elas com biscoito Cadê a Chanel? Porque ali não foge O problema é a Chanel A Chanel também tava junto Brigaram lá dentro Tá aqui Eu sabia que tu tinha subornado a água Com biscoito Quando tu falou que tu tinha prendido ela Porque o biscoito tava em cima da mesa Meu, Giovana Ah, dei essa fora Deve ter percebido Tá aqui Ai, meu amor Não ia, você tava tão linda pra fugir Filha Você tava tão linda pra poder fugir Meu amor Vem cá, mamãe Vem Pula, galera Pula 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 Ai, gente Tive que prender essas cachorras nesse banheiro Olha aqui O William falou assim Vem cá Gente, o William falou bem assim William, diz o que tu falou Se tu não sabia se era sonho É o quê? Cara, parecia que Tipo, quando vocês saíram Tu não lembra da gente saindo Não, eu tava ouvindo Tipo, ali chorando Assim, sabe? Mas era, realmente Ela tava vindo de casa Foi que parada Enfim, gente O vídeo foi esse Agora todo mundo vai dormir, né? Então é isso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve aqui no canal Pra gente não perder nenhum vídeo Porque a gente tá arrumando 200 mil inscritos E é isso aí, meus amores Muito obrigada por tudo Se inscreve aí Deixa o like E também deixa o like Se tu tá de meia E tu tá de meia Tu deixa o like Se tu tá sem meia E tu deixa o like só de raiva Tá bom? Um beijão E tchau E tchau